Música Está no ar Domingo em Família Bem-vindo ao nosso novo programa do Campus Online da Igreja da Cidade Feito exclusivamente para abençoar a sua família Este é o ano da palavra e da família E na Igreja da Cidade estamos sempre pensando e orando Como podemos fazer para abençoar ainda mais a sua família Portanto, da sua família espiritual Igreja da Cidade Para a sua família biológica, todos os domingos, às 3 horas da tarde Colocaremos aqui então um novo programa para você Durante a semana você pode assistir novamente E também pode compartilhar Inclusive agora você poderia compartilhar este link Com famílias que você sabe que está precisando Que você deseja abençoar da sua família biológica Dos irmãos de fé, de outras igrejas Familiares, parentes e amigos que estão pertos ou longe Não há barreiras para comunicação via internet Então pense agora em alguém de uma família que você quer abençoar E mande o link Hoje o nosso programa de estreia O convidado é o querido pastor Jeremias Pereira Da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte Que daqui a pouco eu vou apresentar Domingos em Família Toda semana aqui com você para abençoar a sua casa Está escrito em Gênes capítulo de número 12 Versículo de número 3 Deus deu esta palavra a Abraão Então meu irmão e minha irmã Eu e você devemos receber a palavra da fé Aplicar na nossa vida Mas não somente ficar em nós Devemos então abençoar outras famílias da terra Então eu tenho certeza Que este programa vai abençoar e inspirar você E também vai levar que você seja agente de transformação para os outros E agora conosco Pastor Jeremias Pereira Chama toda a família Aí para a sala Nos próximos 30 minutos Vocês vão receber uma palavra linda Que vai edificar a sua família Uma palavra sobre pais e filhos Que vai inspirar tremendamente você Pastor Jeremias Pereira É pastor da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte Um preletor conhecido no Brasil e no mundo Casado com Cláudia Maria Tem filhos, tem netos Uma igreja linda e operosa na cidade de Belo Horizonte Eu tenho certeza que você vai ser extremamente abençoado E sua família também Mande esse link para muitas pessoas E você vai receber uma palavra linda neste domingo Para edificar a sua família Vamos lá É com você, pastor Jeremias Bem-vindo Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de falar com os irmãos Nós oramos para que se cumpra a tua palavra Que o Senhor incline o coração dos pais aos filhos E o coração dos filhos aos pais E que o Senhor nos dê graça e sabedoria Nesse tempo em nome de Jesus Pais e filhos, como tratar as diferenças? Então vamos começar com o texto de Efésios Sobre pais e filhos Diz assim Efésios capítulo 5 Capítulo 6 Versos 1 e 2 1 a 4 Filhos, obedeçam seus pais no Senhor Pois isso é justo Honre a teu pai e tua mãe Que é o primeiro mandamento com promessa Para que tudo corra bem com você E que você tenha uma longa vida sobre a terra E vocês, pais Não provoquem seus filhos a ira Mas trate de criá-los na disciplina E na admoestação do Senhor Atenção sobre o texto de Efésios E agora vamos dar uma olhadinha no paralelo Que está em Colossenses capítulo 3 Os versos, o verso de número 20 e 21 Filhos, em tudo, obedeçam a seus pais Pois fazer isso é agradável diante do Senhor Pais, não irritem seus filhos Para que eles não fiquem desanimados Eu gosto aqui da tradução A mensagem Que é uma versão poética Sobre, não chega a ser uma tradução Mas ela ilumina bem a compreensão das escrituras Veja lá o que diz Efésios capítulo 6 Filhos, façam o que seus pais mandarem É por aí mesmo Honre pai e mãe É o primeiro mandamento que traz uma promessa Para que você possa viver bem E ter vida longa Pais, não provoquem seus filhos Sendo duros demais com eles Tratem de segurá-los pela mão Para guiá-los no caminho do Senhor Quer ouvir o que Eugênio Pisto Traduziu lá em Colossenses Vamos lá Fica firme aí, hein Filhos, façam o que seus pais mandam Isso alegra o Senhor Pais, não sejam severos demais com seus filhos Pois acabarão esmagando o espírito deles Pais e filhos Tensão ou alegria Pauleira ou impulsionamento Todos os seus filhos foram esperados com carinho Fala sério Oraram para o Senhor trazer esses filhos Buscaram o Senhor, o Senhor E o dia da notícia Menino, peste uma coisa Sustança Todo mundo se alegrou Aí agora está moderno, né Tem um negócio de fazer descoberta do sexo A festa Tosse para cá Tosse para lá Como é que é? Como é que não é? Filhos e pais Tensão Eu escrevi um parágrafo nesse meu livro aqui, ó Família Conectada Que tratamos de vários aspectos da vida familiar Casamento Filhos Luto Divórcio Só para a esposa Só para o marido Problemas Finanças E família Sogro Brutal Então eu vou ler esse parágrafo para você Eu escrevi assim Os pais criam os filhos como dependentes Então quando a gente tem um filho Ele começa dependente É ou não é? Todos nós fomos assim Se pai e mãe não cuidar Desde que a gente sai Desde que a gente foi gerado Cuida de alimentação Cuida de dinométicos Cuida disso, daquilo, daquilo Nasceu Ah, você pegou e falou com o seu filho aqui, ó Estão as fraldas Mamadeira Entendeu? Só vou comparecer aqui Na hora que você me chamar Diz a mamãe Para te dar um leitinho E também vou te largar cedo nesse negócio, hein Daqui uns dias Eu vou te trazer As latas de leite Vou lhe trazer a sopinha E você se vire, Zé Se vire, menina Que eu vou cuidar de minha vida E você se vire Não é assim Os filhos são dependentes Projeto do Senhor para a sua vida Mãe, não reclame Que você tem que amamentar seu filho Você é o restaurante, menina Tem que acordar à noite, ó Eu tenho uma norinha, menina Tem dois filhos Tem um de dois anos Davi Lucas E tem a Ana Clara Dois meses ontem Menina, um dia desse A menina acordou Seis vezes na noite Filhos Vêm e são Dependentes Mas O projeto nosso de vida com os filhos Qual é? Não é que eles sejam dependentes É que À medida em que eles vão desenvolvendo Eles vão se tornando Independentes É ou não é? Nós Dávamos a mamadeira Colocavamos a comida na boca Daqui um dia ensinamos Beber sozinho Daqui outros dias Pegar na colher sozinho É Antes A princípio A gente corria Porque eles choravam Comida Ou sono Ou dor Agora nós vamos ensinando eles a pedir A pedir por favor Nós vamos ajudar Nós ajudamos os filhos a Sair das fraldas E aí Pai que tem criança pequena Vem a birra Seu filho Não é inocente Seu filho é pecador A natureza A dâmica está nele Você não precisa matricular o menino E a menina Na escola da pirraça Pra ele lhe fazer raiva Ah Nunca fez não Esse neném que você sacudiu Dizendo assim Ô glória Ô Jesus Muito bem Ele já não te fez pensar assim Meu Deus Não tem que eu tava com a cabeça Nossa Quando eu tive esse menino Caminhada é essa Gente boa Então o que que acontece Os filhos são dependentes Nós Ó Nós queremos que eles cresçam Tenham autonomia E deem fora de casa E vão cuidar De seu projeto de vida É assim ou não é Os filhos são dependentes Nós vamos soltando eles devagarzinho Soltando eles devagarzinho Soltando eles devagarzinho O dia que esses meninos Vão pra escola Acabou Acabou Menino A segurança de muitos pais Sabe por quê? Porque a partir do que seu filho Vai pra escola Ele passa a ter uma vida Dupla O que que é isso Ele passa uma manhã na escola Três, quatro, cinco horas na escola Volta de lá E você pergunta Meu filho Como é que foi O dia lá na escola Ele já tá falando Talvez, né? Ele fala assim, ó Blasar Quatro horas Em três letras Blasar Se você não souber Perguntar Você não vai descobrir O coração do seu filho Por isso Precisa ter tempo de qualidade Então voltamos Dependentes Independentes Nós queremos Como eu escrevi aqui, ó Nós queremos Que eles cresçam Que eles estudem Que eles Paguem seus boletos Aleluia Que eles se casem E se eles não saírem de casa Que eles ajudem A gente a pagar os boletos Nós temos que ensinar Os filhos nos ajudar É Às vezes nós não conseguimos ensinar Isso que nós não precisamos Não é uma questão de precisar, irmão É uma questão deles honrarem Porque Quando eles honram Pai e mãe Eles entram na promessa Eles entram na promessa Então vamos adiante Aí lendo aqui Os filhos Querem se livrar Da tutela De seus pais Fugir de casa Terem autonomia E desenvolver Sozinhos Seus projetos de vida Você sabe Um adolescente De 12 anos Quem que não teve isso Meu filho Faça assim Já sei, pai Minha filha Já sei, mãe Não esqueça Olha a caminhada Dependentes Independentes Esse independente É a vida inteira Porque pai e mãe Tem pais Que não querem Soltar seus filhos Tem mães Que não querem Soltar os filhos Por isso Atenção Sogra Nora Solta esse varão Menina Larga esse homem Se vira Casou Casou O dia que precisar Eles talvez Voltem Para pedir socorro Mas é tenso Pense Numa coisa Tenso Bem Vamos caminhando mais Os pais Querem cuidar Para sempre Dos seus filhos Escrevi aqui Impedir Que eles sofram E querem Que os filhos Fiquem Para sempre Com eles Moram na mesma cidade Se possível Na mesma rua Às vezes No mesmo prédio Mas a vida Não é assim A vida é Os filhos vão Às vezes Os filhos vão morar Em outra cidade Por trabalho Por escolha Porque conheceu A moça de lá Às vezes vão Para outro país Por transferência Porque queriam morar Em outro país Porque não queriam Morar no Brasil E assim Segue a jornada Os filhos querem Que os pais Protejam E cuidem deles Para sempre Filho casado Filha casada Que telefona Para contar Os problemas Que tem lá No celular Pense Para você ver Será que a vida É assim mesmo? Eu oro Pela sua vida Pai e mãe Então Quero dar Essas três Palavras Para depois Dar uma palavrinha Sobre Como é Que trata Essa relação E as diferenças Olha Os filhos são Dependentes Nós os criamos Para serem Independentes Sabe por quê? Porque nós Nos tornaremos Dependentes E aí então Tem a terceira palavra Dependentes Independentes Interdependência São as três palavras Que vão caracterizar Essa jornada Dos pais Como é que nós Comportamos Nesse tempo? Não tem um manual Faça sim Pelo contrário A Bíblia A Bíblia dá Duas chaves Para você Discutir Daqui a pouco Com seu cônjuge O texto De Efésios Aparece Você sabe Efésios São seis capítulos Os dois primeiros capítulos Fala O que Cristo fez Como é que Cristo Criou a igreja Como é que Cristo Veio a esse mundo Como é que o plano eterno De Deus Começou na eternidade Quando Deus Nos predestinou Para a salvação E Deus então Mandou seu filho Para resgatar os eleitos E mandou o Espírito Santo Para selar As ovelhas de Cristo Então ele vai falando Como é que Capítulo dois Como é que nós Éramos mortos Em nossos delitos E pecados Mas ele nos deu vida E pela graça Que nós somos salvos E aí ele criou a igreja Para manifestar A excelência Da sabedoria de Deus Nas regiões celestes Capítulo quatro Começa a dizer então Como vive Quem é de Cristo Presta atenção Capítulo quatro De Efésios Diz assim Verso de número dezessete Digo no Senhor E testifico Não vivam mais Como os gentios Há um jeito De criar filhos Que não é de Deus Há um jeito De tratar as diferenças Que não é de Deus Então quando você Lê com atenção Efésios Você vai chegar No verso De número vinte e três Que ele diz assim Verso de vinte e dois Diz Quanto a maneira Quanto a vossa maneira Antiga de viver Vocês foram instruídos A deixar de lado Sua velha natureza Que se corrompe Segundo os desejos Do seu engano E renovar no espírito Do seu entendimento E a revestir Da nossa nova natureza Presta atenção Para cumprir Esse projeto Dependência Independência Interdependência Você tem que entrar No discipulado de Cristo Você tem que render Sua vida a Cristo E quando você entrega Sua vida a Cristo O Espírito Santo Vem habitar no seu coração E aí começou O discipulado de Cristo Você tem um jeito De viver Antes de Cristo E alguns de nós Ainda falam assim Até hoje Só aprendi com minha mãe Só aprendi com meu pai É desse jeito Que vai Ô gente boa Você não está No discipulado de Cristo Não? O que seu pai fez É maior do que A palavra de Deus? O que seu pai disse É maior do que tudo? Que isso? Ô menino Ô menina Ó Entra no discipulado de Cristo Também? Aí você tem Três palavras Despojar Renovar Revestir Ó Lá em cima é Como é que você vai tratar Essa caminhada Essa caminhada com filhos Irmãos Ela pode durar Cinquenta anos É ué É desde o dia que ele nasceu Até o dia que você partiu Pode durar Sessenta anos Pode durar Setenta anos Essa caminhada com filhos Eu tenho uma mãe Deus seja louvado Adore por ela Dona Ilka Noventa e três anos Eu tenho sessenta e cinco Mas eu tenho irmãos Com mais de setenta Olha a caminhada Gente boa Essa batalha de Dependência Independência Interdependência Ela segue a vida inteira Para isso Nós precisamos Do discipulado de Cristo Que é Despojar Daquele jeito Egoísta de viver Você tem que tratar O orgulho No seu coração Pai Você tem que achar Que não é do seu Você tem que entender Que não é do seu jeito A Bíblia chega a dizer aqui Em Colossenses Que é paralelo Colossenses São quatro capítulos Os dois primeiros Trata Que que é Que que Cristo veio Para nos dar A nova vida A vida eterna A vida verdadeira E capítulo Três e quatro Fala como vive Quem está em Cristo Paralelo É só você estudar Revestir-os Renovar Despojar Renovar Revestir Amém Dentro desse padrão Que é o discipulado De Cristo Ele vai dizendo De virtudes De Pecados Erros Condutas Que nós devemos Abandonar Para chegar lá Tudo é uma sequência Não é assim Ah casei Já sei Já sei criar filho Meus filhos São difíceis demais São difíceis irmãos A natureza adâmica Está lá Você também é difícil irmão A natureza adâmica Está aí também Oh senhora também Não é fácil não menina A natureza adâmica Está aí Deus seja louvado Que só a graça mesmo É só a graça mesmo Não é uma expressão assim Banal Só a graça Tem uns crente Que fala assim Só Jesus Que é isso barulho É só Jesus É só a graça de Deus Para nos abençoar Para lidar com esses temperamentos Tão dureza O seu O de sua dona A da senhora Que não é fácil E desse menino Que parece com ele Ou com sua sogra Ou dessa menina Que puxou aquela tia É ou não é? Então nós estamos No discipulado de Cristo Para lidar com essas três fases Da paternidade e maternidade Três fases Que elas duram Pela graça de Deus Não sabemos quantos anos Pode durar muitos anos Pode durar poucas semanas Mas nós estamos na expectativa De que nós vamos andar com os filhos Que nós vamos atravessar Os jordões Os dias difíceis Os tempos tensos Da história da fé Vamos atravessar Como estamos atravessando hoje Seguros no Senhor Celebramos cada hora Que vivemos Celebramos a presença de Deus Então vamos seguir adiante Então Efésios capítulo 5 Diz assim Não vos embriagueis com vinho Nos quais há devassidão Mas deixai-vos encher Pelo Espírito Santo Presta atenção Só damos conta De lidar com as diferenças Dos filhos E nossas Cheios do Espírito Santo Então a Escritura Nos diz aqui Uma palavra Para os pais Não sejam Severos demais Com seus filhos Você pode escrever O livro de sua vida Só com essa palavra Eu Um ser severo Eu Um homem duro Presente Tive que pedir perdão Meus filhos Várias vezes Duro Sabe por que irmão? É melhor ser tio Do que pai Tio só traz bombom Presente Sustância É melhor ser avô Do que ser pai Porque avô Só compra presente Vovô 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 Mas pai Você tem aquele Compromisso De formar uma pessoa Para a glória de Deus De buscar A Deus Para que ele tenha Uma experiência Com Deus Você então Ora com ele Em casa Faz o culto Doméstico Agora então Menino Que vocês estão Presente na quarentena Tem que fazer Beleza Agora aproveita Para romper Porque o coronavírus Irmão É a trombeta De Deus Dizendo Volta para mim É a trombeta De Deus Dizendo Ei Eu quero você Comigo É um momento De oração Brutal Momento importantíssimo Na história Da sua família Vai passar Irmão Vai passar Pela graça De Deus Queremos Atravessar Este Hortão Bom Vamos lá Eu acho que meu tempo Já até foi Menino Ó Dependência Independência Interdependência Os filhos Voltam Para nos ajudar Nós Abençoamos Os filhos Nós Aconselhávamos Os filhos Os filhos Nos aconselham Nós Servíamos Os filhos Os filhos Agora nos servem É essa jornada E se você Não está servindo Seus pais E seus sogros Você precisa Quebrantar Seu coração Você precisa Lembrar Que precisa Ter interdependência Então você Não implica Com seu marido Para não ajudar E nem a senhora E nem o senhor Com ela Beleza Então a frase Que eu quero Como é que trata As diferenças Dois conselhos Do Espírito Santo Três Primeiro você Tem que ser Cheio do Espírito Santo Tratar seu próprio coração Se você Não tratar Seu próprio coração Tudo que eu disser É perfumaria Tudo Tudo Olha Põe no colo Brinca Tudo isso você sabe Você já leu Em algum livro A coisa mais importante Agora de pai É tratar Seu coração Da soberba Da dureza Da vaidade De achar Que você é Deus Você Quem sabe De você achar Que a educação Que você teve É que era Correta Que o que a sua mulher Aprendeu Não vale nada E que o que seu marido Aprendeu Aprendeu Não vale nada Você sabe Quando a gente Casa O que a gente faz A gente traz O pior e o melhor Da nossa família Veio Ah fica tranquilo Ela traz o pior e o melhor Da família dela É Menino Agora Agora o que que acontece Deus presente Na vida desses dois Para construir O inédito O que nunca existiu Sua família Então você precisa Trazer o de bom De lá E ver se o que ficou Aquilo ficou Para lá A gente não deixa Não é Não consegue Só a graça E o poder Do Espírito Santo Não sejam duros Para que eles Esmagando O Espírito deles Pais de criança pequena Que aperta ele Com raiva Como é que lida a diferença Você não queria Com o menino chorar As meninas estão chorando A criança sabe Que você não estava Tranquilo ali Como é que resolvias Pedindo ao senhor Perdão Pedindo ao senhor Para tratar seu coração Pedindo depois Que trate seu filho Com bondade Com amor E com Não esmague O Espírito dele Irmãos Eu Já falei Que pedi perdão Meus filhos Antes dele sair de casa Para que eles não Levassem da minha casa Uma lembrança De um pai Que foi exigente Demais Eu sei que foi E eu Lembro De coisas Que eu pedi perdão Às vezes na hora Então Como é que vai tratar As diferenças Em primeiro lugar Trate seu coração Renda-se ao senhor E renda ao Espírito Santo Pede a Deus Para trabalhar O orgulho Do seu coração Pai e mãe Essa é a coisa Mais fundamental Para tratar a diferença Você Tratar Seu coração Segundo Você meditar Nessa palavra Que diz Pais Diz aqui na palavra Não provoquem Seus filhos A ira Não ponha apelido Não irrite Seu filho Não zombe dele Não compare Seus filhos Não diga Para sua mulher Esse menino Não presta Não diga Para seu marido É a sua família Toda Aí Brutal Colossenses Diz assim Pais Não irritem Seus filhos Para que eles Não percam O ânimo Então você Tem dois horizontes Para perceber Como tratar a diferença Tratar seu coração Tirar soberba De sua vida Ouvir sua mulher Quando é que você Manifesta soberba Ouvir seu marido Quando é que você Manifesta soberba Segundo Perguntar um ao outro Se você está sendo duro demais Ou mole demais Então as mães Lerdas Menino Pirraça Faz tudo Ela diz É meu bem Ô amor Aí fala Ainda põe a culpa Em cima de mim É o pastor Que não gosta Para que não perca o ânimo Vocês têm para conversar Tem bons livros Sobre o assunto Eu escrevi um parágrafo Nesse livro Dizendo Crianças Precisam de brincar Correr Chorar Errar Pular Sujar Gritar Sorrir Crianças Precisam de culto doméstico Cantar louvores Ao senhor dentro de casa Ouvir a voz dos pais cantando Especialmente a da mãe Aprender em seu lar Histórias da bíblia E como orar As crianças Precisam ir com regularidade A escola bíblica É Papai e mamãe Precisam levá-las Porque elas não vão sozinhas Elas têm que ir com perseverança Papai e mamãe As crianças precisam ouvir O plano da salvação Pela sua boca Papai e mamãe Precisam ser Entossessores Abençoados Que desde criança E à medida em que Seus filhos vão ganhando Independência Eles podem voltar E dizer Pai Ora por mim Para que quando Estiver na interdependência Eles venham orar por você Irmãos Crianças precisam aprender A amar seu pastor E sua igreja local Ensina seu filho A amar seu pastor Dê limites E correção E grande afeto Dê proteção Contra o abuso Verbal Emocional E sexual Ensine a amar E respeitar Os avós E os mais velhos Levem eles lá Menino Não explore seus filhos Dê tempo De qualidade Põe no colo De qualquer idade Dá uma coçadinha Ó Até hoje Meu cabelo já Tá Embora Deus me deu o privilégio De ver minha mãe No mês de Dezembro Natal E minha mãe Veio em janeiro E minha mãe Até hoje Ainda coça Meu cabelo Deus seja louvado Ó As crianças Precisam ser amadas Precisam ter educação Aprender a perder Aprender a repartir Aprender a amar E a perdoar Você tem que ensinar isso Os filhos São de bons exemplos Quero que você Converse sobre esse versículo Estude sobre esse versículo Isso não é uma coisa Para fazer Sem o Espírito Santo Não dá conta Isso não é algo Que você dá conta Sem a presença De Jesus No seu coração Não dá conta Esse texto Foi escrito No contexto Da revelação De ser cheio Do Espírito Santo Vamos orar? Senhor Nós oramos Pelos pais e mamães Que vão conversar Que vão meditar Nessa palavra Que o Senhor fale Ao seu coração Que o Senhor nos perdoe Senhor A dureza A soberba A exigência O relaxamento Também A falta de coragem A passividade Senhor Que o Senhor fale Ao coração Dessa família amada Que o Senhor derrame Sobre eles O Espírito Santo Em nome de Jesus Deus abençoe Essa família O livro é esse Ó Família Conectada Um abraço Gente boa Caminhemos Sustentados Pelo Senhor Que palavra Extraordinária Espero que você Tenha sido Muito abençoado E que a sua Família Realmente tenha Recebido um presente Do céu Nesta tarde Agora que você Assistiu Eu gostaria que você Então Orasse com a sua Família Eu vou orar com você Também Chame os que estão Perto de você Aí na sua Sala Para orar Você que está Com seu cônjuge Você que está Com seus pais Você que está Com seus filhos Você que está Com alguém querido Vamos orar Eu quero orar Agora com vocês Então juntem-se aí Dêem as mãos Eu quero orar Por você Neste instante Pai do céu Obrigado por essa Palavra que vem Do céu Para nós Obrigado pelo Pastor Jeremias O abençoamos Não temos como Agradecer Por ele ser Esse canal Tão maravilhoso E nos abençoar Nesta tarde Agora Deus Pedimos que o Senhor Abençoe Cada filho Cada pai Que está Acompanhando E que está Orando juntos Para que Esta palavra Possa trazer Efeitos Mudança Qualidade de vida E bênção Para as nossas Famílias Pai Repreendemos Espírito de confusão Repreendemos Rebelião Repreendemos Escassez Medos Ansiedades Conflitos Pedimos A paz Do Espírito Santo Assim nós oramos Crendo que o Senhor Ouviu a nossa oração E o que está ligado Na terra Está ligado No céu Amém E agora Eu quero dar a você A oportunidade Uma resposta Se você também Acompanhou o programa Se você recebeu Essa mensagem Do pastor Jeremias Pereira E você quer tomar Uma decisão Aparece aí Um número de WhatsApp Você pode enviar Por favor Uma mensagem Eu aceitei Jesus Eu quero voltar Para a igreja Eu quero me reconciliar Na fé Eu quero me batizar Eu quero também Conversar Sobre o meu casamento Essa palavra Abençoa muito Sobre a minha vida Meus filhos Então mande um WhatsApp Para cá Aparece aí o número Na tela Por favor Interaja conosco Nós queremos conversar Com você Sobre a sua decisão Amém Que Deus abençoe você Você e sua família Interaja conosco Aí também O chat Vai ser uma benção Na próxima semana Vai estar conosco Nosso querido Pastor Paulo Mazone Ele será o segundo Convidado Do nosso programa De Domingo Em Família Então Eu tenho certeza Que vai ser Uma grande benção Deus abençoe você Uma ótima semana Mande esse link Para mais pessoas E que Deus abençoe você E a sua casa E que seus melhores anos Em Cristo Ainda estejam por vir Um abraço E até semana que vem Com mais um Domingo em Família